Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui com o canal E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreva E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha rapaziada, tamo junto O link vai se inscreva no canal É louco, mano Que pressão é essa? Tá com a seta pra esquerda e entra pra direita Esquerda e direita Tá ligado Vem, vem Tô gravando Tá gravado aqui, ué Vem Você tá errado Aqui, você deu pra esquerda e entrou pra direita Você deu esquerda Aqui, aí, esquerda Tá a esquerda, tá filmando, senhor Ô, véi Você tá errado Você tá errado Não sou, não, mas você tá errado Você tá errado Você tá errado, bosta é você Com esse lixo aí, ó Porra não anda, não, senhor Ó, ó, vão Ó Vou ver essa com a minha mão, Magalhães, ó Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 As informações que eu tenho, pelo que eu vi, a mulher fechou os caras, né, e aí os cara reclamou, óbvio, né, quem não vai ficar puto, podia ter caído, despachucado, e aí ela começou a fazer break check, foi isso, né, que a gente viu, e aí então quer dizer que nesse caso, na minha opinião, ela se tornou errada, porque ela já errou e aí fez o break check ainda, então tá errado duas vezes. Será que esse é o Gui 50? Ah, você quer brincar de break check? Agora, agora pega. Quer brincar de break check? Vamos brincar de break check. Gostoso, né? É bom, né? É legal, né? É legal, é legal, né? É legal brincar de break check. Ele, porque ele tá sinalizando. Agora o tiozinho aqui tá andando aqui mexendo, sei lá, ó. Larga o celular, tio, larga o celular. Ó lá. Pra que que o senhor tá me dando dedo? O senhor tá errado, pra que que o senhor tá me dando dedo? Pra que que o senhor tá dando dedo? Cria vergonha, moça, assume seu erro. Ué. O cara tá errado, mano. Fácil. Tá dormindo, cara. Eita. Eita. Ela só tá toda, filha da p***. Tô desgraçada. Eu quero falar... Opa aí. Ô, caralho! Isso da p***! Dá um soco na sua cara, você vai ver, ô. Dá um socão na cara de cuzão, caralho. Fã 2020. Nossa, mano. Muito orelhudo, mano. Isso é louco, mano. Vai se bater no outro carro também. Quem sabe eu não vendo, porque, olha... Uuuuh. Ai, caralho! Tá com a seta pra lá, não pra cá, né, parceiro? É, então. Presta atenção, tiozão. Aqui não é lugar de descer do carro, não. Tomar banho, ué. Não dá, mano. O bagulho é muito demais. Ó que filha da p***, mano. Tá ficando louco? Como você faz isso, tio? Maluco, louco! Quase derrubou nós, rapaziada. Cê é louco, truta! Caralho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, velho! E aí, velho? Como é que cê faz um negócio desse, velho? Olha no retrovisor, pelo amor de Deus. Quase que me matou, mano. Oi? Como é que é? Ah, ele freou ele bruscamente, foi. Seu coração tá doendo. Valeu, valeu, valeu. Bom dia, hein. Mas quase que eu vou, p***, quase que eu vou. E aí, tu vai me derrubar mesmo? Tu vai me derrubar mesmo? Não, não. Tu vai me derrubar mesmo, né? Boa, mano. Não, 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 não. Ah, não, não, não. Ah, não, 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 não. Ah, foi mal. Ah, foi mal. Não, mal. Você é louco, coração ficou como. Não, 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 não. Ele chamou o cara de tempo safado, p***. Esse bicho aí, esse bicho tá bicado, p***. Ele tá com nada, não. Não, 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 não. Ele vai rouver mesmo, é? Não tá, não, p***. Esse bicho tá bêbado, meu irmão. Esse bicho tá bêbado, meu irmão. Ele vai rouver mesmo. E aí, Mar Eita, ele deu no cara não foi, o cara deu um burro no cara aí, ele visteu um burro no cara aí, tázinho que me agrediu. Glória a Deus, glória a Deus. E aí irmão, tu gravou ele te agredindo, aí eu tô gravado aqui, se você quiser manda pra você. Já vi que tu não sabelenexe, já vi que tu não sabe hugu, já vi que não sabeADO, já vi que não sabe gifts. Já vi que cara minha carro tá dando velho, tudo que a gente vai levar uma multa, que não teve acidente de carro não, não teve culpa. O que é que ele pegou, ele pegou, ele disse que ele ia dar um burneiro, eu não vi isso, ele pegou, 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 ele pegou Cause when there's no legs It'll kill when I'm desperate